Quanta tristeza É quando lá passei Pra rever o encanto que a tempo deixei Lindas cataratas de águas espumantes Fazendo o ruído de um braço gigante Coisas que ninguém nunca mais verá Mais uma beleza do cenário sai É mais uma filha da mal natureza E o homem mata deixando tristeza Sei que a natureza jamais esqueceu Lamentando triste a filha que perdeu E talvez ao lado do maior senor Chore sua dor Estou falando da natureza A grande beleza que Deus nos deixou Mas chega o homem acabando com tudo Dizendo que o mundo até mudou Há sete quedas desapareceu Um grande lago ali transformou É mais uma filha da mal natureza E o homem mata deixando tristeza Sei que a natureza jamais esqueceu Lamentando triste a filha que perdeu E talvez ao lado do pai, ó senhor Chore sua dor Música Se inscreva no canal